Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bez, pra mais um vídeo, vamos continuar com essa bagaça aqui, velho, que hoje o bicho vai pegar, quer dizer, nem tanto, né, vamos ver o que vai acontecer aqui hoje, ixi, já começamos de escudo aqui, bicho, caralho, hein, mano, peraí, deixa eu só um minutinho aqui, galera, deixa eu só aumentar o som do meu game aqui, é, que teve live no final de semana, aí eu tava com o jogo baixo e tal, agora o barato vai ficar louco, aí vai ficar da hora, tá com os caras, cheva, você tem uma dose aí, caralho, tá com os caras, porra, olha aí, nossa, bicho, caralho, velho, caralho, deixa eu passar, irmão, aí, muito obrigado, muito gentil, senhor, muito gentil, olha aí, já era, peça a erva aí, Pega a erva, não, não, munição, caralho, é a erva, ô, filha da puta, ô, meu pau, ô, minha piroca do caralho, velho, que merda, mano, filha da puta, esses caras de escudo me irritam, mano, não, meu bregui, apelar a banda de filha da puta no vídeo passado, mano, Porra, eu tenho granada aqui, eu tenho granada, meu, aí, ó, sucesso, abraço, GG, GG, aê, GG, filho da puta, pega essa erva aí, ó, não, a granada, filho da puta, velho, A bicho roubou minha granada, dá aqui, dá, dá minha granada aqui, velho, dá minha granada aqui, cara, eu que sei usar a granada, sei usar, sei usar bem, sei usar bem, sei usar bem a granada, Joguei em mim mesmo, sei usar bem pra caralho, olha, toma, uma paulada bonita, vai pra lá, filho da puta, vai, 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 sei usar bem a granada, tanto que eu joguei em mim, Tem só mais você? Ah, tem o tiozão lá embaixo, lá, pega aí, tio, pega aí, tio, GG, GG pra você, bicho, partiu, vai tomar carimbada ainda, filho da puta, ah, isso, garota, boa, mandou bem, hein, que isso, hein, tá sabendo usar essa doze aí, bicho, tá sabendo usar essa delícia, Pega essa granada flash aqui, a gente vai precisar dela, pega aí, pega aí, que mais tarde a gente vai precisar, cara, meu mapa, cara, eu nem lembro mais dessa parte aqui, cara, eu, 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 eu tô, eu tô bem desligado, nossa, velho, que isso, é trap, chefe, é trap, Pegou em ninguém, velho, pega aí, olha, meu FPS caiu, velho, tanto nego que isso, velho, pera aí, Xel, vamos ter que dar uma limpa nesses porra aqui, cara, Olha aí, filha da puta, isso aí, Xel, não dá chance pra eles não, caralho, olha a muvuca ali embaixo, mano, não dá nem pra pular aqui, velho, tem que matar uns caras aqui de cima aqui, eu conto que dá Ó, Xel, aí as granadas, acabou minha granada, acabou minha granada, velho, tô levando tiro aqui, Vou mostrar como é que faz, vai assim, ó, chega, vai assim, ó, chega entrosando já, filho, chega entrosando já, ó, chega entrosando que é sucesso, bicho, chega entrosando que é sucesso, não, 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 usa a vida, caralho, é pra usar a vida, filha da puta, usa, usa a vida, Xel, 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 usa a vida, Xel, meu Deus do céu, cara, olha aí, não, agora eu vou vir preparado, você tem que chegar entrosado, filha, você tem que chegar entrosado, tem que chegar entrosado, tem que chegar entrosado, tem que chegar entrosado, tem que chegar entrosado com a galera, é isso que você tem que fazer, mano, você não aprende não, cara, aqui, ó, tira isso aqui, isso aqui, aí você vem aqui, ó, Só pra começar a festa, bota isso aqui, ó, a partir do momento que você botar, mais ou menos, isso aqui dá pra fazer uma festa do caralho, não dá, vai ficar uma delícia isso aqui, bicho, é, não tem mais espaço pra eu enfiar nada aqui, no bom sentido, claro, e agora vamos passar daqui rapidão, né, é, vamos ou não vamos, hein, os caras tão apressados hoje, né, ô, filha da puta, ó, o base rape, Tira lá embaixo, ó, caralho, deixa, mata o cara, velho, deixa nem os caras subir aqui, mano, Usa essa erva aqui, ó, Fiona, não, usa, ah, vai se foder, mano, não vai entender isso aí, Deixa eu só matar essa galera aqui rapidão, né, porque eu não vou matar tudo, não, eu já matei na arma isso aqui, então, fica meio que... Meio que vai atrasar o bagulho inteiro, aí, só mais esse aqui, já era, já era, morreu todo mundo, todo tá de boa, é, não, tiozão, 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 mais cedo, fi, Vacilou, morreu cedo, irmão, morreu cedo, aqui pra vocês, ó, chamou os caras ali, ó, eita, calma aí, fi, calma aí, fi, calma aí, Não, tá caindo errado, mais pra lá, tá caindo errado, mano, deixa os caras subirem aqui, ó, Ô, filha da puta, ai, caiu aqui, merda, calma aí, chefe, calma aí, fi, isso aí, mete, 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 mete uns caras, isso aí, Isso aí, bota a moral nesses filha da puta aí, caralho, Minha magna aqui mais rápida, eu peguei essa aqui porque ela é melhor do que a, aquela magna branca lá, ela é a minha mais rápida, Ela pode ser mais fraca, mas ela é mais rápida também, ô, caralho, hein, bicho Vamos matar devagar aqui, né, mano, eu queria pular ali pra me divertir um pouquinho, dar aquele aquecimento bacana, Mas acho que eu vou tomar no cu se eu pular ali, bicho, é o que aconteceu antes, né, aí tá foda Eita, headshot, é o otário, quer um presentinho pra vocês aí, ó, presentinho pra vocês, Batou ninguém, vai no cara, chefe, meu deus, o que você tá fazendo, caralho, ah, não sai fazer nada mesmo, né, mano, Nem tá pegando nos tiozão ali, cara, que merda Pô, eu acho que eu vou pular, cara Nossa senhora Não tem mais aquela flash lá, né, onde eu restar Ah, morrer Vai, pulou Pulou, já era sucesso, chega em trozão, chega em trozão, não, velho, não, velho Hidra, 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 velho, hidra, velho, hidra, velho Aê, garota, usa essa porra aí, boa Vou atirar por cima aqui, ó, headshot, maluco, sucesso, meu irmão Esse escudo aí não adianta de nada, não, cara, já aprendi Já aprendi a burlar o sistema, filha da puta, ó Olha lá, olha lá, fica de ladinho mesmo, burrão Sucesso, filho, sucesso, aqui, ó Vem comigo que é sucesso Fala a boca Fala a bosta não, filha Fala a bosta não Opa, granada aqui, ó Granada é sucesso aqui Caralho, olha essa escadaria Meio dia pra descer essa merda, cara Delícia de escadaria Ó, a galera já tá aí, já Galera tá esperando nós já, fi Ó, essa magra aqui vai ser difícil, hein, mano Me dá essa magra aqui Ó, velho, velho, troca aqui, cara Não, bicho Ah, velho, não dá pra trocar e tu vai tomar no cu, vai Vai tomar, é bochada Vai não Acho que não, né, hoje não, né Hoje não vai tomar não, né Vai tomar bochada, negão, filho da puta Vai tomar, é bochada, cara Engole esse charuto Otário Isso aí, Xeva Porra nos caras Vai tomar uma bochada, filho da puta Vai, Xeva Porra, Xeva Ajuda aqui, caralho Faz o esquema, bicho Cadê o combo, caralho Xeva cansou Cansou não, olha lá O cara tá exaltado O cara tá exaltado Vamos meter porrada nos caras Deixa não, deixa não Você não tem moral não, fio Todo que se olha nesse corpo aí Esse corpo todo oleoso Que sensual Opa, não, não, hoje não Hoje não, filho da puta Nossa, os caras são fortes, hein Porra Deixa o cara tear não Aê, garoto Vai vir em faquinha, vai Vai vir em faquinha, vai Vem cá, vem Ai, que delícia, porra Ai, que delícia, porra Beleza Aqui vai ter aquela shotgun do caralho lá Ruim pra porra Que é a mesma Que a nossa amiguinha tem ali Ainda não, Xeva E partiu Acho que agora Eu tô naquela parte da Xeva Nossa, isso aí vai ser insano Viu, mano Então o caso acabando Essa porra aqui também Eu não, Xeva Acho que a A A série A série não O O O Bully pode virar série no canal Eu pensei que aquele vídeo lá Parece que a galera gostou, né Quem não viu ainda Tá no canal aí É É um bom É um bom game Pra se fazer uma série, né, velho O game é sensacional Teve gente que não gostou Teve gente que gostou A maioria gostou, então Provavelmente vai virar série Aí depois que eu acabar isso aqui Eu não sei o que eu faço, tá Eu tenho a impressão que eu Tô indo pelo caminho errado aqui, mano Danado É nóis Eu tô subindo de novo, mano Eu acabei de descer Aquela porra lá Tá certo, Xeva? Que delícia de engano, cara Acho que alguém aqui se enganou, né, Xeva? Eu me enganei, velho É, eu acho que Deu bosta, hein, Xeva Caralho, tô perdido Aqui, mano Achei estranho essa bosta, viu, cara É, descer tudo E nossa, xereca Mano, você tá me zoando, cara Nossa É pior que verdade Eu fui pro caminho Nossa, muito burro, cara Meu Deus Me desculpa aí, mano Foi mal mesmo, cara Nossa, bicho Foi pro caminho errado Ah, pula essa porra aí Se quiser ver Ah, vai sudeir Se quiser ver lá na frente É só pular, velho Você tem aí a total liberdade Pra você pular Essa porra A hora que você quiser Então Isso aqui não é igual a TV Que você tem que Ver tudo de novo Você pode muito bem Pular o vídeo aí Se você tiver É Nossa, é por aqui, velho Como é que eu fui Pro caminho errado, cara Que cagada, hein Vem cá, amor Vem Vamos nos aventurar Por esta Por esse mar de rosas De amores É não, minha gata É? É ou não é? Beleza Acho que era isso Pra hoje, né Era isso que tínhamos Pra hoje, Cheva Você podia muito bem Usar esse caralho Dessa erva aí Que você tem aí, né Ou não também Pode usar Como não pode usar Galera já tá exaltada Ali, ó Olha quem tá aí Não, não atira nele não Ele tá zoado Pera aí Obrigado Muito gentil Dessa parte Eu sei que sou bom Desculpa Pegar na porta Vai tomar headshot Nossa Que isso, hein Que isso, hein Tinha dois, né Esse cara tava na fusão Aí, cara Como é que era o nome desse cara aqui Como é que ficaria Doutor Salvador Fusão Como é que ficaria Isso aí Olha, não é por nada Cheva Mas eu acho que a gente Deveria usar uma vidinha Aqui Chega aqui Chega aqui, né Gazou Vamos usar uma parada aí Antes que o negócio feda Esse já tá fedendo, né Mano Mas Quem sabe feda um pouco menos Se a gente usar uma erva e tal E Vai lá, pelo Que isso, hein Descendo Eu acho que nessa parte aqui Tem o Tem o JJ Não tem No jogo original Eu acho que era isso, cara É, mas tem coisa melhor Que o JJ Pra que o JJ Quando se tem Doutor Salvador, hein Pra que, cara Vai tomar porrada Deixa eu dar porrada Nos caras, velho Não, não Você é burro, cara Olha os caras sumiram, mano Olha lá Olha lá Estragaram Eita Partiu Aborta a missão Aborta a missão Aborta a missão Volta Caralho Você vai queimar Aí Meu Deus Você vai queimar a rosca Olha, ela não queimou a rosca Que isso, velho Como assim ela não se queima Olha, headshot E aí, velho Só pra se ligar Só pra dar um grau Aí você Não, hoje não Hoje não Hoje não Vocês também aí Hoje não Hoje não, fio Sem chance pra vocês hoje Desce aí Vem pra cá Não amola não Se você amolar Aí o negócio vai feder E eu aqui não vou limpar E aí, beleza? Beleza? Olha lá Olha lá Que isso, velho Saiu do outro, mano Caralho O cara tava grávido O cara tava grávido E acabou aqui Tendo um filho Ao vivo Não, fio Hoje não Eu já falei que hoje não Hoje não Hoje não vai rolar, velho Hoje não vai rolar, mano Vem pra cá, velho Estamos em No fim aqui, bicho Já vou acabar Ah, bom que eu sou bem Recebido, né? Isso que importa, né, velho? Bom que eu sou bem Recebido Com a galera Aqui em cima Eita, lelê Pera aí Me salva aqui, mulher Caralho Você é lenta, hein? Caralho Ainda tendo morrer Trinta vezes Se não ia vir, porra Vem aqui Desce Você é idiota Você é idiota, cara Vai descer? Ó Ele vai Soca A bochada Não, não deixa Cheva Não deixa Me salva aqui, cara É, se bem que deu Checkpoint ali, né? Se ele é bosta Tá de boa Não deixa esses caras Me bater com a arma, não, velho Se eles me bater com a arma Que eu tô fudido, bicho Aí, toca a flecha Toca a flecha Toca a flecha Que é sucesso Toca a flecha Que é sucesso Vai tomar a bochada Na fuça, otário Nossa, esses caras Que isso, hein? Que isso, hein? Caralho, hein? Caralho, hein? Vai tomar a bochada Filha da puta Tô cuidando desse cara aqui, mano Nem tô vendo os outros Atrás, não, bicho Vai lá Taca a porrada Que é sucesso, fio Não, não, não Hoje não, hoje não Hoje não Hoje não tem pra vocês Hoje não Hoje é por conta da casa, fio Vai tomar a bochada Filha da puta Nossa, esses caras aqui, bicho Vai tomar a porrada Filha da puta Cuida os caras aí Cuida atrás aí, Xero Cuida atrás É que eu tô ocupado Aqui na frente Boa, garota Ai, fudeu Ah Oh, esses homens pegam Filha da puta Hoje Eu tô putaço Isso aí Ataca a porrada Isso aí Vai tomar a bochada Filha da puta Caralho, esse cara não morre, hein? Morra Morreu, tiozão Morreu Morreu Olha aí, cara Como é que se faz aí, ó Não precisa de bazuca, não, fio Não precisa de pôr, hein, não, bicho Chega aí, meu amor Não, deve ter uma erva vermelha por aí Vamos procurar Vamos procurar Uma erva vermelha Uma erva vermelha Erro 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 Ah Deixou alguma coisa Deixou dinheiro Filha da puta Olha Que delícia, porra Ai, agora fudeu Nossa senhora Vem aqui O que é que você tá fazendo? Desce Aqui é sucesso Desce aqui, filha Desce aqui, ó Prende com o tio Prende com o tio Prende com o tio O tio é foda Vem cá, desce aqui Aqui é conhecimento, rapá Aqui é conhecimento dos esgotos, irmão Você vai tomar a bochada, filha da puta Aqui é o manjo do Paranaué Vem dançar comigo aqui no bueiro, filha da puta Aqui embaixo você não tem chance Aqui é minha área, filha da puta Aqui é minha área Aqui é meu território Aqui você não tem moral não, filha Tá bugado, tá, filha Tá bugado, vai tomar a bochada Vai tomar a bochada Vem cá, Xel, vem Vem cá, vem Vem cá, vem Vai É tomar a bochada, filha da puta Isso aí, Xel Xel, o OP Xel, o OP Isso aí, tá que ser OP Tem que ficar porrada nos caras mesmo Bota a moral nesses filha da puta aí Bota a moral Bota a moral Bota a moral nele, Xel Bota a moral nele, Xel Vai que é tua, Xel Vamos botar a moral Vamos botar a moral Vamos botar a moral Segura aí Filha da puta Nossa, cara Tava tudo dando certo aqui Nossa, bicho Por que você tem que morrer Por que você tem que morrer Não fui eu que morri, não Foi ela ali Ah, aí sobe pra mim Os baratos aqui Ah, se fuder Não tinha essa granada aqui Por que você fica pegando essas bostas Olha aí Ok Deixa eu tirar isso aqui Que não vou precisar Eu acho que era isso Caralho, velho Nossa, mano Tava mandando o bem pra caralho ali, mano Tava mandando o bem pra pôr Onde é que eu nasci aqui? Ah, nasci aqui Então, de boa E aí, ó Tem cara lá? É que depende, né, mano Tem cara de tudo quanto é lado aqui, velho Eu queria... Vamos precisar descer? Acho que não Aqui é sucesso Aqui não precisa descer não, cara Ô, filha da puta Com licença, mano Acho que o senhor não tem autorização Pra fazer isso aqui, não, hein O senhor não tem autorização, não Só com a bochada nele Só com a bochada nele, cheva Cadê a cheva pra me ajudar nessas horas, hein Cadê a delícia da cheva, hein Tem que ser os dois juntos, cara Um de cada vez não vai dar certo, não Vai tomar a bochada, filha da... Nossa, aqui acho que não vai dar certo Eu tenho que descer lá, bicho Aqui o barato vai ficar louco Tem autorização aí pra usar essa erva? Acho que tem, né Você vai tomar bochada aqui Se eu tô do destino Pega o cabo de vassoura Enfia no cu dele, cheva Pega o cabo de vassoura, cheva Caga nele, cheva Não, hoje não Hoje não Vou ficar com a minha mão calejada Que vocês vão tomar porrada, filha da puta Vou botar moral esses dois aí Pera aí que a gente já tá chegando já, filho Pera aí, vou botar moral em vocês lá Pera aí, calma lá Ah Estrategista você, ó Então vai lá, faz sua graça Faz sua graça que eu meto porrada, filha da puta Eu meto porrada, hoje eu tô frenético Hoje eu tô frenético, vai levar três aqui, filho Tipo o quê, ó, aqui, ó Sucesso, bicho Que sucesso, não já foi? Já caiu já, filho? Já caiu já, filho? Hoje tá fraco, hein, filho? Tá fraco, hein? Tá fraquinho Aqui, ó Vai lá, usa essa merda logo aí, velho Usa essa merda aqui, bicho Por isso que você não tem spray, mano Você torra tudo as coisas Por isso que você não tem spray, cara Você torra tudo Você torra tudo Não vai bater na minha cheva, não Na minha chevinha, não Tô comendo Enquanto tô comendo Você não bate, não Filha da puta Que direito que você tem De pegar a mulher dos outros assim, ó Arrombado do caralho Hã? Que direito que você tem De pegar a mulher dos outros assim, bicho Calma aí Você vai tomar porrada Caralho, hein? Nossa, hoje tá frenético O negócio aqui, hein? Porra Vem comer o que é sucesso, meu irmão Vem comer o que é sucesso, bicho Vai tomar porrada, filha da puta Você vai morrer E o outro lá que me espere Tem mais dois ainda? Não, tem mais um só Vai tomar porrada Espera aí Espera aí que o barato tá louco Enquanto o barato estiver louco Você não se mexe, falou? Falou, irmãozinho? Falou? Fica aí Fica quietinho aí Fica quietinho aqui Que é o que bota o moral nessa porra aqui Ah, agora é tua vez Chegou sua vez Chegou sua vez De provar no meu carajé, fio Você vai levar porrada Se a cheva não te bate, eu bato Aquele macho pra macho Filha da puta Você é maior que eu Vamos Você é sua torminha E você não é nada, seu lixo Pode fumar, não Fumar faz mal a saúde Tira esse saldo da boca Vai tomar bochada Ah, já morreu já, fio Já morreu já, fio Já morreu já Aí Tá fácil Tá fácil, fio Tá moleza Tá moleza Tá moleza, cara Hoje tá muito fácil, cara Ou eu Ou tá muito fácil Ou eu que tô bom, né Hoje eu tô inspirado, fio Cadê o outro card? Precisando do outro card, cara Tá aqui com você? Não Tá com você? Não Olha, eu acho que isso é ruim, né, cara? Cadê o outro card, mano? O cara morreu Nossa, o cara morreu bem aqui, cara Vixe Maria E agora, mano? Esses caras tão me zoando, né? Eu peguei disso aqui, né? Eu preciso do outro card, velho Não tá com ele aqui, mano? E você? Como assim não tá com... Como assim? Não entendi Era que eu não entendi Peraí Ah, vou... Nossa, mano Não, não creio nisso Eu preciso dos dois cards, mano Ah, velho Véio Agora eu fiquei puto Não, agora eu fiquei bolado Eu vi o best bolado Agora aí, ó Tira as crianças da sala E a vovó cega também Agora o bicho vai pegar Porque agora eu boto moral Filha da puta, hein Filha da puta Morre cedo Vacilão Ah, é, é Vai camperar aí então, né, filha? Vacilão mais cedo, tio Vacilão mais cedo, tio Já foi, já? Tem mais ainda? Vai morrer cedo, tiozão Vamos lá, cadê? Cadê os cards? O tiozão tá lá em cima Como é que eu vou? Como é que eu vou prosseguir Sem os seus cartões aqui, mano? Como assim? Não entendi Olha, eu acho que temos uma Temos um problema, cara Ah, sai daqui, velho Que cover Cover meu ovo, cara Cara, pera aí Os dois Os dois cards Eles estão com o JJ Não estão? Eles tem que estar, velho Oh Nossa, esse tá Olha, tem um aqui Beleza O outro tá Será que o outro Não tá com eles, cara? Eu não lembro, velho Eu não lembro, pra dizer a verdade Eu acho que não tá com eles, então Deve tá aqui em cima Aqui, ó Caralho, hein Acho que tá aqui, hein Que feio, hein, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, hein Caralho, hein Nossa, eu me senti um corno Lixo agora aqui, velho Me senti um pedaço de lixo Que eu não entendo nada Aqui se for também Isso aqui eu já zerei Essa porra aqui faz anos Já nem lembro dessa merda não, filho Vem, chevinha Vem, caralho Tá esperando o que, porra? Vem comigo Que é sucesso, fio Deu save? Ah, não deu save Nessa piroca Pega a cover aí, fio Humilde vocês, hein? Vocês são bem humildes Gostei dessa humildade De vocês aí Cala a boca aí Cala a boca aí Vou botar moral em todo mundo Aqui nessa porra Vacilar mais cedo, tio Pega a cover, senhor Você é muito burra, cara Eita, lê lê Eita, lê lê Hoje os caras tão que tão, hein Porra Nossa, chevinha tomou Nossa, velho Caralho, que humildade é essa? Não pega nos caras Não pega nos caras Então eu vou mostrar que pega Eu vou mostrar que pega Eu vou mostrar Ah Hoje os caras tão frenéticos, hein, mano Era pra dar save nessa buceta Por que não deu save nessa xereca aqui, velho? Hã? Aí voltou aqui Por que não deu save? Era pra dar save, velho Caralho, era pra dar save, mano Orra Orra Filha da puta Era pra dar save, irmãozinho Pra dar save aqui, ó Então vai salvar a piroca no cu de vocês Aí, ô, bando de otário do caralho É guerrinha, então? É guerrinha de RPG, é? Eu adoro uma guerrinha de RPG Vamos atacar mais aí, caralho Eu tenho infinito que vocês dão Abraço Que é sucesso, filho Que é sucesso aqui, ó Vamos lá, filha da puta Por que não salvou? Por que não salvou? É pra ter salvado essa piroca aqui, mano É pra ter salvado que salvar Tu vai se fuder, fi Tu vai se fuder Vai chupar um carmelho de pau Vai, ô, filha da puta Acho que era isso por hoje, cara Que delícia, cara Isso aí, combina isso aí, porra Eu aprendi a combinar essa porra Ah, não é contigo Dá essa erva aí Dá-me a erva Obrigado Ó, colado aí pra você, ó Pega essa porra aí Pega essa porra aí Que é sucesso Pô, mas já, cara Mas já Mas já Ô, genal Ô, genal Ô, genal Eu tô frenético Já falei pros caras lá atrás, lá, bicho Tô frenético hoje Hoje eu tô chando pra ninguém, não, filho Olha esses caras que vão tomar porrada aqui, ó Vai tomar soco Vai tomar bochada na cara Porque aqui vocês não têm moral Vocês não têm moral comigo, não, fio Vocês não têm moral comigo, não Você vai tomar porrada Vai tomar porra Opa Revidou, né Tá safadão, ó, gente, ó Calma aí, eu já acordei de você Calma aí, calma aí Não se mete, não se mete Não se mete nas minhas brigas Não se mete nas minhas treta Que você vai tomar porrada Não se mete Fica na tua aí, tiozão Fica na tua Espera, espera, espera Espera a tua hora, filho da puta Fica aí, fica Você também aí Tá defendendo teu amiguinho, tá? Aqui é x1, meu irmão Quer dizer, x1 não 2x1 Aqui é 2x1 Porque a x1 não me ajuda muito, então Não Não Não, 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 não Deixa eu usar essa foto Não 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 Vai pra lá, vai Isso aí Vai morrer cedo Aqui, ó Vacilão morre cedo Vou mostrar como vacilão morre cedo Aqui, ó Vacilão morre cedo, rapaz Vai morrer Vai morrer Vai, 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 otário Fraco Você é fraco, velho Easy Fregue fácil, irmão Fregue fácil Partiu, cheva Agora acho que vai salvar, né Se não salvar agora O barato vai ficar Zoado pra caralho, hein, bicho O barato vai ficar zoado O barato vai ficar zoado É seu amigo O escra, é Mas então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixe aí um joinha É um favorito pra ajudar com a divulgação Ok Aqui na descrição do vídeo Tem o Twitter Tem o Facebook Pra você curtir lá Você pode seguir Você pode fazer o barato todo Porque o barato é louco É ou não é Você pode seguir a live também Que vai estar aí na descrição do vídeo E é isso Sugestões para próximos vídeos São bem-vindos Ok No próximo vídeo A gente vai enfrentar A tal da Excel Aquela delícia da porra lá E é isso Muito obrigado por assistir Até o próximo vídeo, galera Falou e Fui Tchau